O Edson foi puxado pelo ombro, o jogo parado, falta para o Tricolor. Ramon, Vezim, Clayson. Bahia dá uma oxigenada no time, baixa a média de idade, coloca a velocidade para enfrentar o Atlético. Lucas Monseca, pressionado, manda lá para frente, direto em arremesso. Ela quicou fora do campo, voltou para as quatro linhas, arremesso confirmado para o Arana. A informação, Thiago Reis. Esse minuto de silêncio também foi em homenagem póstuma ao senhor José Osvaldo e Tom de Brito, radialista aqui da Bahia.